Bradesco Esportes Obrigado pelo convite, participando aqui com vocês na Rádio Bradesco Para mim é sempre uma honra participar com vocês Então, eu vou explicar um pouco da minha história agora Eu saí do Flamengo muito novo, com 15 anos Tinha o meu irmão que jogava lá também E como ele sempre foi um destaque da base e não teve oportunidade no profissional Eu com medo de acontecer a mesma coisa comigo Eu, quando eu tinha 15 anos, eu decidi sair do Flamengo Para tentar a vida aqui na Europa Eu tive uma proposta do Gênova Fiquei aqui na Itália, no Gênova, nos primeiros seis meses Consegui me adaptar bem E depois tive uma outra oferta de um time na Suíça, o Belinzona Fiquei lá por dois anos Me adaptei muito bem Já me profissionalizei com 16 anos lá E foi onde começou toda a minha carreira Logo depois surgiu o interesse do Chievo Por ter feito um bom campeonato na Suíça E assinei com o Chievo por três temporadas E é o terceiro ano que eu estou sendo emprestado do Chievo Para ganhar experiência em times menores da Itália Agora, é interessante esse tipo de situação Você, profissionalizado com 16 anos Você disse que saiu do Flamengo com medo de não ter oportunidade E você chega na Europa Já ganha sua oportunidade com 16 anos De ser profissionalizado E o interesse de um clube italiano O que você tem a dizer sobre isso? Acabou que a sua decisão de ir para a Europa Num primeiro momento Deu muito certo Verdade, verdade Foi uma decisão que eu e minha família A gente pensou muito Porque trocar de um país assim muito novo é difícil Mas foi uma decisão que acho que valeu a pena E aqui na Europa o que acontece? Aqui na Europa se o jogador é bom Se o jogador, o clube aposta no jogador Eles não tem problema em profissionalizar o jogador De botar no profissional Eles não tem medo Eles botam o jogador no grupo para treinar E o jogador vai se adaptando Acho que no Brasil ainda falta um pouco isso Tem muitos bons jogadores que não tem oportunidade Agora você profissionalizou-se com 16 anos Como é que foi para você receber essa notícia Que o clube iria te profissionalizar? O brasileiro quando vai para a Europa Ele já tem que mostrar muito mais Do que o jogador europeu Porque senão se investe no jogador local Até para não ter aquela questão De o jogador ser de fora e tal Agora ele tem que ser melhor para poder se encaixar E você, além de ter essa responsabilidade Foi com 16 anos que você teve esse contrato Você tinha a responsabilidade de ser o melhor do time De qualquer jeito, né, o Gabriel? Então, tem essa pressão sim Ainda mais brasileira Quando aqui na Europa Quando as pessoas falam jogador brasileiro Eles já pensam logo em alegria Em jogador habilidoso Então sempre tem uma responsabilidade a mais Sempre tem que fazer uma jogada de efeito Fazer um gol bonito Senão eles falam Ah, por que eu comprei um brasileiro Se aqui eu tenho outro igual Então com 16 anos Eu já estava no time profissional E eu não tinha tanta responsabilidade assim Porque eu só tinha 16 anos Mas eu sempre tinha aquele peso Que quando eu jogava Eu tinha que fazer alguma jogada diferente Tinha que fazer um gol bonito Então essa coisa foi até boa para mim Porque eu gosto de jogar com pressão Eu me sinto até melhor Jogar com pressão Jogar com responsabilidade Eu me sinto bem Tem jogador que se sente acanhado Eu não Prefiro jogar sob pressão Porque eu me sinto mais importante ainda E consigo jogar melhor ainda Agora Me chamou a atenção Que você disse que em campo Pensava em fazer jogadas diferentes Em campo o atleta Pensa nesse tipo de situação Não tem que fazer diferente Porque eu sou brasileiro Eu tenho que ser o melhor do time Quando a bola está rolando Ele pensa nesse tipo de coisa Ou as coisas acabam acontecendo? Não Acho que as coisas acontecem já naturalmente Sempre tem aquele pensamento Agora Vem natural Vem natural De dar um drible mais bonito Ou Fazer uma jogada Dar um passe diferente Mas acho que é natural Acho que é do brasileiro mesmo Que isso vem naturalmente Mas De vez em quando Ainda mais se o time Estivesse ganhando Fazer um drible bonito Que a torcida gosta Então Sempre tem esse tipo de pressão Assim no brasileiro Agora Gabriel Ribeiro Jogador do Albia Com quem a gente está conversando agora Já está há muito tempo No futebol europeu Você estava no futebol suíço De repente O interesse do futebol italiano Da Suíça para a Itália Um pulo E ainda muito novo Como é que foi para você Esse tipo de questão Afinal A Itália está Dentre os cinco melhores campeonatos Já foi inclusive O campeonato mais disputado Do futebol europeu Então Para mim Foi uma honra muito grande Ter vindo para a Itália Porque Desde pequeno A gente em casa No Brasil Acompanha o campeonato italiano Então Para mim Eu fiquei muito feliz Quando tinha a proposta De vir para cá Eu Não pensei duas vezes Eu vim E Já estou quase cinco anos aqui Estou muito adaptado Falo italiano perfeitamente Então Eu Acho que foi uma decisão certa Estou muito feliz aqui sim Agora Você Foi para a Itália Desde pequeno Já treino muita tática Muito posicionamento Muita marcação Quase não tem coletivo Quase não tem Você não se diverte muito Você é mais profissional mesmo Tem regra de horário Desde pequeno Se você chegar atrasado no treino Tem que pagar multa Então A cabeça é diferente Entendeu O estilo de jogo é diferente No brasileiro é mais técnico Mais Improviso Tem mais improviso Para fazer as jogadas Aqui não É mais As pessoas são mais determinadas Os jogadores Taticamente são perfeitos Se movem todo mundo junto Quando vai atacar Ataca todo mundo junto Defende todo mundo junto Então Esse foi o primeiro Foi a minha primeira dificuldade No Brasil Ainda mais na base Não tem Não tem tanta Essa coisa De tática De obedecer muito O que o treinador pede Então Aqui Eles são muito mais rígidos Na Suíça E na Itália também Ainda mais na Itália Agora Isso chama atenção Porque A gente esteve reproduzindo No último sábado Nossa área internacional Uma entrevista do Zico Para a Rádio Bandeirantes Lá do Rio Grande do Sul Que ele falou o seguinte Que o brasileiro Pecou em querer jogar Só o futebol Que a Europa Tem a oferecer Ou seja Ser justamente Se rígido Não ter coletivo Esse tipo de questão Que a Europa Tem do profissionalismo Sem a alegria Dá para juntar A alegria Com o profissionalismo E é mais ou menos Isso que faz O cara se destacar Aí quando não é brasileiro Então Exatamente Eu acho que é isso Que o brasileiro Se o brasileiro conseguir Com a técnica Que a gente tem Com a qualidade Que a gente tem Se a gente conseguir Eu acho Se adaptar A Tati Porque na verdade O futebol mudou Hoje em dia O mundo do futebol Mudou Não adianta o brasileiro Pensar que vai Ganhar todos os jogos Driblando todo mundo E fazendo 10 gols Que não vai ser assim Mas Mas eu acho Que o brasileiro Falta para o brasileiro Eu acho Porque se o brasileiro Com a técnica que tem Com a qualidade que tem Conseguir se adaptar Ao estilo de jogo moderno Porque eu acho que o futebol Mudou hoje em dia É muito mais Viver a Alemanha jogando Eles têm muita qualidade Mas também Marcam muito Tem muita obediência tática Então eu acho que se o brasileiro Com a técnica que tem Que eu acho que não tem Ninguém no mundo Que nem a gente Com a bola no pé Se a gente conseguir Se adaptar bem Ao estilo de jogo moderno Eu acho que a gente Não perde para ninguém Nesse mundo Porque Eu acho que O que falta para a gente É um pouco disso De um pouco de De tática De marcação Um pouco melhor Que a gente Não pode achar Que a gente vai ganhar Todas as partidas Drivando todo mundo Fazendo um gol bonito Então Eu acho que se a gente Conseguir adaptar bem Essa qualidade nossa Com a tática Do futebol moderno Eu acho que a gente Não perde para ninguém Do mundo Agora Gabriel Você está sendo emprestado Pelo terceiro ano consecutivo Para equipes menores Como é que o Kievo Fez esse trabalho com você Ele chegou a conversar Com você Que isso iria te ajudar Justamente nessa adaptação Do seu futebol Ao futebol local Eles mantêm o monitoramento Em cima de você E como é que funciona isso? Não Com certeza Com certeza Eles sempre estão me acompanhando O diretor do Kievo Ele sempre me liga Perguntando como é que foram os jogos Como é que eu fui Se eu fiz gol Se eu dei passe Eles estão sempre me acompanhando Então Ele explicou para mim Desde que ele me contratou Muito novo Ele me explicou Falou que é um É um período de adaptação normal Que eles vão emprestando Para clubes menores Para ganhar experiência Para justamente Amadurecer mais ainda Porque para eles Aqui na Itália Eu tenho 21 anos 21 anos Para eles é muito novo Muito novo ainda mesmo Então É um processo Muito normal mesmo Deles As categorias inferiores As categorias inferiores aqui A série C A série B Da Itália Tem muito jogador novo Por que Porque os clubes grandes Eles sempre fazem isso Eles pegam os jogadores Que eles acham Que são os mais prometentes Eles jogam Nos clubes Nos clubes menores Para ganhar experiência Para ganhar bagagem Para jogar um campeonato Mais difícil Então acho que E eles estão sempre me controlando Sempre Perguntando como é que eu estou Se estou precisando de alguma coisa O que eu acho Do clube Se vale a pena Ficar aí a temporada inteira Então Eles estão sempre Estão sempre de olho Agora Eles mantém esse monitoramento Mas para você Sair de um profissional Para de certa forma Voltar para a Itália E jogar numa categoria Onde tem que aparecer Tem que adaptar Foi um pouco decepcionante Você já esperava chegar Na equipe principal Ou você realmente Conseguiu entender Esse propósito deles Não Então Eu acho que o campeonato italiano Da série A Que é onde eu queria votar Eu acho que é um campeonato Muito difícil É um campeonato Muito Muito Tem muitos clubes importantes Juventus, Inter, Mila Então Acho que é um processo Normal mesmo Não é decepcionante não Porque eu acho que eu tenho Toda a confiança do clube Eles sempre Eles estão sempre falando comigo Que Quando eu tiver Quando eles acharam Que eu estiver pronto Pronto mesmo Eles vão me usar Na equipe profissional Do Quievo mesmo Então Eu não estou decepcionado não Acho que é um processo Normal mesmo Eu estou procurando Sempre fazer o meu melhor Para chamar atenção Deles mesmo Para eles falarem Nossa, agora o Gabriel Está pronto sim Eu acho que Mesmo ele sendo novo Eu acho que ele já está pronto Então eu acho que Eu estou querendo fazer Mais esse ano Num clube menor Fazer o máximo De gols possível Jogar o máximo De jogos possíveis Para depois voltar Para o Quievo Na próxima temporada É interessante É interessante Esse tipo de afirmação Sua E sua estratégia Porque Realmente Esse tipo de questão De adaptação É muito interessante Ainda mais para o cara Que é jovem E está no futebol Como você falou Você saiu muito novo Agora me chama a atenção Esses caras Os diretores Os presidentes Aqui São muito treinados Para isso Eles têm muito conhecimento Sobre isso Então Acontece muito no Brasil Com jogador destaque Na base Às vezes nunca jogou Profissional E aí Os clubes Botam na fogueira Mais ou menos No profissional E o cara Não rende E se queima Entendeu Acontece muito Com muita joia No Brasil Que o cara Sobe com 18 A 19 anos Joga dois jogos Não rende O que se espera E o cara Se queima Entendeu Aqui na Europa Não Quando eles veem Que você está pronto Mesmo Eles te botam Então Se você não tiver 100% pronto Eles preferem Não arriscar De queimar E esperar Por exemplo Mais um ano Para que um ano Você rendeu o dobro Do que você poderia Ter rendido Agora Entendeu Então eles não Queimam etapas Eles fazem tudo Na hora que eles Acharem que está certo Às vezes eu mesmo Acho que eu já estou pronto Mas eles falam Não, acho que ainda não Mas um ano Você está pronto Entendeu É interessante Esse tipo de questão Acaba valorizando O trabalho do atleta O tempo que eles perderam Entre aspas Com a formação Do atleta Não queimando De qualquer jeito Assim Não tem como Queimar a joia A joia só vai Se tiver 100% Você sente Essa valorização Quando acontece Esses casos Sinto 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 Essa valorização Sim Eu acho que Que é isso Que está me fazendo Crescer Isso que está me fazendo Lutar todo dia Para ficar pronto Ficar pronto O mais rápido possível Para jogar um futebol De alto nível Agora fala para a gente Como é que é A quinta Quinta não A terceira divisão Da Itália Perdão Por ter falado Quinta E como é que é Para você jogar No Olbia Acaba que você tem Que se envolver Com o clube Para fazer uma boa temporada Precisa ter um envolvimento Então E o objetivo Do Carpe Que eram equipes Absolutamente desconhecidas E hoje estão Na primeira divisão Dá para sonhar E você pode participar Desse sonho Né O Gabriel Então Exatamente Então O Carpe E o Frosinone No passado Eles fizeram Dois times Para não cair Para a Série C Eles estavam Na Série B E eles fizeram Dois times Para não cair E eles conseguiram Subir para a Série A Então aqui na Itália Só se falava disso Porque Eram dois clubes Desconhecidos Ainda mais Aí no Brasil E eles conseguiram Subir para a Série A Porque Os jogadores Não sei como Jogavam mais Do que todo mundo esperava Então Aqui Aqui na Itália Agora chegando Estão chegando Investidores novos Aqui também Porque No Inter No Milan Também compraram Pessoas de fora E Estão querendo subir O nosso clube Aqui está querendo subir Então é uma motivação A mais De jogar bem Para Para poder subir Com o time Agora O Gabriel Ribeiro Queria agradecer Sua participação A gente sabe que Você deve ter treino Aí A situação É sempre Da agenda De um jogador É sempre complicada Mas duas perguntinhas Para finalizar Eu queria que você Falasse para a gente Você já falou Que a terceira divisão São três grupos De vinte Mas é um campeonato Imprevisível É um campeonato Que Como é que funciona Os primeiros dos grupos Sobem Como é que é Esse campeonato No nível dos times São tudo muito parecidos? Então Aqui São muitos times Muito bons Tem times aqui Muito bons Aqui na Na série C Da Itália Tem jogadores Muito interessantes Aqui Muitos jogadores Jovens Bons Que começam Aqui Depois vão subindo Junto com os clubes Ou então São emprestados De clubes Mais fortes E depois São aproveitados Como é o meu caso Que eu espero Ser aproveitados O mais rápido possível Em um clube Mais importante Mas o nível dos times São mais ou menos Todos iguais Sim É muito difícil Você ver um clube Ficar muito atrás Ou um que ganha O campeonato muito Lá na frente E são Um pouco das suas características Esquerda É Driblo muito bem Então É E estou me botando Na ponta Que aí eu driblo O lateral E chuto pro gol Fazer gol Então É A maioria dos meus gols Aqui são assim Que eu vou pra cima Do lateral Ou do zagueiro Ou driblo Ou chuto Então Minhas características São essas Bato bem com os dois pés Sou rápido E driblo bem O adversário E você fala italiano Perfeitamente Né Pelo menos É Com até Melhor do que muitos Brasileiros Que estão inclusive Na Série A Isso ajuda na comunicação Em campo O Gabriel Ajuda cara Ajuda muito Até Pra te falar a verdade Falando com você agora Eu penso em italiano Antes de falar com você Então as vezes Não sei nem se eu solto Alguma palavra em italiano Mas Eu acho que eu faço A tradução até errada De algumas palavras Que eu quero falar pra você Mas Ajuda sim Cara Eu estou muito adaptado Aqui sim É Falo italiano Perfeitamente Escrevo muito bem Então isso ajuda muito Né É A adaptação A convivência com as pessoas Assinar contratos Então É Graças a Deus Eu consegui aprender Consegui aprender Muito bem O O italiano Gabriel Ribeiro Jogador do Albia Emprestado pelo Kievo Uma das apostas do Kievo Pro futuro Queria agradecer Sua participação Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Queria aproveitar E fazer uma brincadeira Contigo Até no final A gente torce Pra que você possa Ser bem aproveitado Que possa fazer sucesso Assim como fizeram outros Que desceram um degrau Pra subir dois Assim como você está fazendo Queria agradecer E queria que você falasse Deixasse uma mensagem Depois traduzisse Justamente nesse italiano Pra mostrar que você é afiado No italiano também Vorrei dizer que Que eu estou muito feliz De estar aqui Que eu sou o Gabriel Ribeiro Que um dia ainda sonho Em jogar no Brasil E que o meu objetivo É fazer Jogar muito bem aqui Pra um dia poder Trazer muitas felicidades Pro povo brasileiro Na seleção Um dia Quem sabe Show de bola Gabriel Obrigado hein Obrigado pela participação A gente está acompanhando Arrebenta aí Que a gente Volta a ter contato Assim que você voltar Do Kievo também Isso aí Muito obrigado Valeu Um abraço E muito obrigado E esse aí é Gabriel Ribeiro Jogador do Olbia Ele que é joia do Kievo Está emprestado ao Olbia Da terceira divisão Do campeonato italiano Para poder pegar a experiência Ao final Ele foi profissionalizado Com apenas 16 anos Como ele falou Na entrevista E é uma das joias Do Kievo Para a sequência Dos anos O Kievo está de olho Monitorando de perto Esse atleta brasileiro Oooooooou Pra ver suas fontes